Vamos lá, agora eu vou testar se a nossa caixa de som está... É, então, aí agora os amigos vão começar a emprestar, tá bom? Tudo bom, Amanda? Tá me ouvindo? Não. Viu? Muito bem. É esquisito, né? Mas vamos lá. Tudo bem? É que como que vocês vão ver o livro? Mas vocês vão atropelar daqui a pouquinho. Vou levar vocês lá. Pessoal, a Tietchan já vai entrar na aula, tá? Agora eu quero saber se vocês me ouvem quando eu falo de máscara. Eu tô te ouvindo. Eu também, pronto. Eu também, pronto. Que penteado bonito, Manu. Eu entendo. Tá linda. Pessoal, eu vou ali levar os nossos amigos até a casa e a Tietchan vai entrar, tá bom? Espera, então, um pouquinho. E aí, gente, eu tô vendo você na lousa. Eu tô. Não, Luca! Vocês ouvem bem? Falem aí comigo. Então, fala pra eu ouvir vocês. Oi! Então, tá ok. Vamos? 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 A Regina tá se vendo na lousa. Sim, me... Ai! Bem que a sua lousa também é casadinha. A sala tá vazia. Só tem oito pessoas. Porque eu falo o movimento e o Elf é depois. Se eu não quiser olhar na sua câmera, eu olho na câmera da lousa. Bem desnegocionei até o Zézinho. Olha isso. Eu faço negações lá depois. E aí, gente. Amer матem, eu quarto é cunha comigo. Oi! Eu quero dizer que você acabou de me achar, gente. Eu a gente queria estar lá na escola. Não tem oito pessoas nessa sala. Estou me sentindo triste. O ex está se divertindo, botando aqueles negocinhos na cara. Máscara, óculos, essas coisas. Ah, o mundo virou. Só que, Regina, você sabe o que é? Porque a minha tela está toda assim? Porque você fica botando? No meu computador não dá para botar. Oi, teacher. Olha, é a Amanda do meu quadro. É, sou eu. Vem, Prô, vem. Gente, eu estou te vendo na lousa. A metade do seu rosto, né? Eu também. Eu estou vendo metade do rosto do Enzo, estou vendo uma câmera que é a da Beatriz, a sua câmera e a minha câmera. Eu não consigo ver a câmera do Tiago. Eu não consigo ver a câmera do Tiago. Nossa, está tudo escuro na casa do Tiago. É a hora de dançar, Amanda do meu quadro. É a hora de dançar, Amanda do meu quadro. É a hora de dançar, Amanda do meu quadro. Vou tirar a máscara, vou tirar a máscara, que agora eu estou sozinha aqui. A teacher já está entrando na aula com vocês, tá? Nós estamos ajeitando tudo aqui. Vocês estão aparecendo lá na lousa. Olha lá. Por que que vocês estão aparecendo na lousa? Porque hoje nós temos quatro amigos aqui na escola com a gente. Então, eles vão ver vocês ali, tá bom? E a gente vai ter a nossa aula normalmente. Olha lá, a teacher chegou. Conseguimos organizar tudo. Vamos começar, então? Vamos lá. Eu estou escutando vozes. Legal. Oi, Maria Clara. Muito bom. Todo mundo bonitinho. Todo distanciamento. Vamos começar a nossa aula. A teacher vai só ligar. Eu vou ligar o ventilador. Vocês podem ir ligando o livro, não. Abrindo o livro. Por que eu tinha a página? Você é comparação que a gente parou. Tia, eu não me lembro. Pupils book, tá bom, gente? Pupils book. Pupils book, isso mesmo. Tia, é a minha ação. Fala, por favor. Eu tenho um computador, eu não consigo. Ah, é? Meu pai, é a minha ação. É o computador. E vamos todos os ventiladores, para ficar bem fresquinho. Vocês lembrem de não trocar matéria. Vocês ouviram daí o livro ligando? É assim que ele liga na minha orelha, todas as vezes. Por isso que eu assusto. Vamos ver juntos. Eu vou colocar aqui para compartilhar. Alguém já escreveu a página? Essa. Ah, olha lá qual página que é. Isso mesmo. Olha, nós já fizemos essa aqui, né? Hoje nós vamos começar a 83. A de 83. Ah, olha lá. Tá bom, mãe. Não, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, não. Não, não. Eu vou me proteger porque eu não sei, gente. A gente vai ficar com a máscara. Sabe o que nós temos hoje? Temos uma que vai ser muito legal. Para a gente conseguir trabalhar todo mundo, você ouve o áudio que a coisa tira do mundo e fala que não dá para ouvir nada. É legal. Para que não eu fale vocês, tá bom? Vamos só testar se todo mundo está ouvindo. Vamos para a gente ver se vai dar tudo. Não está ouvindo. Gente, espera aí que está muito... Está ouvindo. Pronto. Eu não estou. Não estou ouvindo ainda. Pessoal, deixa eu só ver um negócio rapidinho, porque eu acho que tem um negócio que está errado aqui. Pessoal, fala para mim, por favor, alguma coisa, os online. Oi! 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 Valeu! Vê se vocês estão ouvindo. Page 83. 4. É embaixo. Pronto. Eu estou ouvindo. Dá para ouvir. Todo mundo conseguiu ouvir a música? Sim! Beleza. Eu não consegui. Pronto. Antes de qualquer coisa, nós temos aqui três cores. Quais cores temos? What are the colors? Red, blue and yellow. Very good. Então, temos red, blue and yellow. E nós vamos trabalhar com algumas ações novas. O que a menininha do red está fazendo? Está dançando. Ela está em pé. Dançando. Dançando. Ok. E o menininho do blue? Está cantando. Dançando e cantando. E a menininha do yellow? Escrevendo e ficando. Very good. Very good. Então, a gente vai ouvir uma musiquinha que trabalha com essas ações e a gente vai aproveitar para fazer uma dancinha, tá bom? Sobe a máscara. Ah, era a Jennifer que ela está cantando? Nós vamos, então, ouvir uma vez para a gente ver qual é a da música e depois a gente dança, canta, tudo junto, tá? Vou deixar o meu microfone no mudo para vocês poderem ouvir só a música. Unite 7, página 83. 4. Diga a chanta. 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 Come on everybody, run and jump, run and jump with me Come on everybody, dance and sing, dance and sing, dance and sing Come on everybody, dance and sing, dance and sing with me Come on everybody, draw and paint, draw and paint, draw and paint Come on everybody, draw and paint, draw and paint with me Ok, e aí, eles trabalharam essas seis ações na música? Sim Falou de run, falou de jump, falou de dance, falou de sing, e falou de draw, e falou de paint, e todo mundo entendeu? Então a gente vai colocar mais uma vez, mas dessa vez vocês vão cantar, tá bem? A gente vai levantar, dançar e cantar Me ganhou um segundo pra organizar Matheus, vem pra cá, pro outro lado Lu, dança aqui, nesse pedacinho Luca, fica no fundo E a Maria Clara pode ficar aqui na frente pra gente ficar bem espantadinho, tá? Aqui nesse espacinho aqui da frente, amor, da lousa Oi, onde você tá? Só pra não ficar muito longa, tá? Sim, Matheus, vem pra outro lado, só pra ficar bem legal E eu vou levantar Uh, tá todo mundo me vendo? Dá pra ver uma parte do teto, então volta aqui pro Tietchan Vamos lá, a gente vai cantar Ó, eu vou deixar o álbum de vocês aberto Eu quero que vocês cantem, hein? A gente tem que treinar as duas coisas Vamos lá Come on, everybody Run and jump 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 Run e jump Run and jump Come on, everybody Now come on, everybody Dance into Dance into Don't dance! Come on, everybody! Don't dance! Don't dance with me! Come on, everybody! Draw and paint! Draw and paint! Draw and paint! Come on, everybody! Draw and paint! Draw and paint! Draw and paint with me! Play to the ball! Play to the ball what I buy! Play to the ball what I buy! Play to the ball! Play to the ball who works! I'm familiar com tudo! There we go! 恋... There you go! The- Descansou bastante? Tomem uma aguinha que está bem calor. Vai ter que esperar um pouquinho, né? Vamos lá. A gente vai agora fazer o número 5. Look and match, then say the action. Então, nós vamos juntar os objetos nas atividades. Então, a gente tem, por exemplo, o número 1 já está feito aqui no exemplo. Nós vamos usar o nosso lápis da cor green para ligar. Peguem, então, um lápis. Se não tiver com lápis de cor, pode ser o lápis normal. E a número 1, que é o exemplo que está aqui, aqui já tem o exemplozinho, está vendo? Então, esse aqui é o exemplo. A gente já vai ligar. Então, número 1. Green, play football. Qual que é um? Ok? Pode ser mais claro. Pode ser. Número 1. Green, play football. E o número 2? Alguém dos presenciais ou dos online sabe o que a gente vai fazer com o número 2? Red, blue e a água. Basta no Twi. Não sei que cor que a gente vai usar. É isso que eu preciso saber. E aí, pessoal? Yellow. Yellow. E qual ação é essa? Pinta. 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 Muito bem. Então, o número 2, yellow. Bem. O número 3. O número 3. Red. Red. Peraí, gente. O que foi, Manu? O Pró, eu tenho uma pergunta. O número 1, eu já liguei. E aí, você pode ir mais com calma? O número 1, você ligou? E você pode ir mais com calma? Você quer que eu vá mais devagar um pouquinho? Tá. Então, o número 1, play football. Aí, o número 2 é com yellow. E a gente vai colocar aqui no padrinho yellow. Achou? Usa o pincel para paint. A ação do padrinho yellow. Conseguiu encontrar? Yes? Deu certo? Aí, a gente vai, quando todo mundo terminar o yellow, a gente vai para o número 3. Não falem ainda, mas deem uma olhada. É o red ou o blue? Sem falar, hein? Só olha. É o red ou o blue que vai usar o objeto da number 3? E aí? Qual vocês acham que é? Eu já sei. E qual que é? Red ou blue? Red. Então, a gente vai pegar o red pencil. E nós vamos ligar o objeto do number 3 lá no padrinho red. Deixa a paradinha que ela vai derretê-lo. Fica tranquila. Já pegou o red? Já fez a ligação? Ah, entendi. Todo mundo fez o red também? Então, agora a gente vai para o último, que é o number 4. Qual cor que sobrou? Blue. Blue. Então, a gente vai ligar o number 4 no blue. E qual a ação que é o red? Qual a ação que é o blue, que vocês não me falaram? E a ação que é o red? Red. Ó, tem aqui, lembra? Ride a? Ride. Ride. E o blue? Qual que era a ação? Swim. 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 Perfect. Bom, nós ouvimos a música e dançamos, e nós fizemos o exercise five. E agora? Activity book. Activity book. Vamos para o nosso activity book. Page 67. Page 67. Olha o dia do que é hoje. Hoje. Aqui, ó, acho que é esses, não? Essa daqui. É, gente. Teacher, quais stickers tem que colar? Oi? Qual stickers tem que colar? Ó, os stickers que a gente vai usar desta vez, são esses aqui. Vocês estão enxergando aqui? É lá na última página. Vocês vão arrumar lá na última página, procurar esses stickers aqui. Ó. Achei, teacher. Ah, não. Ó, e lembra que não é para colar nessa ordem que está o meu. A teacher vai colocar o número e vocês vão colar na ordem do número. Deu para entender? Na última, meu amor. Vai lá na última e você procura essas imagens aqui. Achou? Achei. Isso, essas mesmas. Todo mundo aí de casa encontrou? Meus onlines todos acharam? Ó, se vocês precisarem, vocês podem destacar e colocar na bordinha da mesa, para vocês irem colocando isso. Aí na casa de vocês também. Vocês podem destacar todos, colar na bordinha da mesa, só uma pontinha, para quando a gente for colocar na ordem, você não precisar ficar virando o livro, tá? É um jeito bem mais fácil para fazer. Então, se vocês preferirem, vocês podem fazer assim. Ó, só cuidado para não derrubar, tá? Senão vai colar no chão. É. Tudo bem. Pode também, pode cortar um pedaço da página e tirar também. Pronto. Todo mundo está com os stickers? Como? Ó, então a teacher vai colocar o primeiro áudio, nós vamos ouvir. E logo depois que a gente ouvir... Calma, calma, fica tranquila, Regina. Vai achando. Não terminei aqui. Vá bem tirando, a gente só vai ouvir, a gente não vai fazer ainda. Tá? A teacher só vai pôr para testar se o som está saindo. Vou colocar a carga de som. Todo mundo ouviu o moço falando o one? Sim. Beleza. Todo mundo conseguiu tirar os stickers para colar? Ou já separou? Ou segurou a página? Não. Não, peraí. Sim, eu já estou terminando. Fiquem tranquilos, gente. Não tem pressa. Não. Deu certo por aí? Sim. Tá, pega ali sua página. Prontinho. Sim. 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 Ó. Tudo tranquilinho? Ai, amor, mas se eu tirar aí fica pouca circulação de ar. Vamos deixar eles ligados, tá? Aperta bem em cima, aperta bem. Não vai colar tanto na mão. Vamos lá. Então, agora a gente vai começar a ver a ordem. Pode ser? Então, vamos para a primeira. Eu vou deixar no mudo sempre que eu for ligar o som, tá? Qual é o Let's Ride a Bike? Quem pode me mostrar qual das imagens é o Let's Ride a Bike? Olha lá os amigos ficando ali também. Ah, very good. Então, olha, gente. No primeiro espaço, vocês vão colar o Let's Ride a Bike, que é esse aqui, ó. Então, não é para pôr esse da menininha. É para pôr esse aqui. A teacher vai deixar sempre circulado o que a gente está colando, tá bom? O meu, ele não fica na mesma ordem. Ele é muito confuso. Olá! Oi! Tudo bem ficar uma pontinha para fora? Tudo bem? Oi! Tudo certo? Todo mundo? Podemos continuar? Então, vamos para o number two. Deixa eu pôr... Let's Sing! Let's Sing! Let's Sing! Qual que é o Let's Sing? Opa! Mas foi... Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir. É do Play Football. Fica na direita do Play Football. Let's Sing! Let's Sing! Isso! O Sim fica do lado direito do Play Football. Isso mesmo! Let's Sing! Então, é esse aqui, né? É sempre tudo bonitinho e colocadinho para o nariz não aparecer, porque senão vocês não se protegem, tá? Eu precisava dar um nozinho na dele, na verdade. Não, é esse aqui, né? 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 Não, é esse aqui. Eu acho que não. É isso aqui. É lógico. Vamos para a próxima. Vamos ver. Vamos ver. Sim, sim, sim. Three. Sim, sim. Let's Run! Let's Run! Qual que é a Let's Run? O que fica embaixo que a gente está mostrando a Let's Run. Da última que a gente colou embaixo. Então, são as duas criancinhas fazendo a ação Run. Apenas Run, né? Correto. Então, o nosso número 3 é Let's Run. Então, por enquanto, só temos essas aqui que estão com os números colados, certo? Yes? As outras que estão sem numerinho no da teacher não estão coladas ainda. Let's Run. Nossa, a teacher está... Vamos lá. Number 4! 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. O primeiro. É no lugar que vocês colaram o primeiro, né? Então, let's Run. Todo mundo colocou? Deu certo por aí? Very good, very good. Let's Run. Vamos para o próximo. Vamos ver. Vamos ver. Qual que é esse? Ah, very good. Very good. Very good, Lu. Isso mesmo. Ah, e o último é meio óbvio, mas a gente tem que... A gente tem que fazer, né? A gente tem que ouvir para ver se é isso mesmo ou se eles fizeram errado. Muito bem. E agora o último. 6. Let's Swim. Let's Swim. Very good. Então, o último, o número 6. Let's Swim. Well done. Very good. Perfect. O teacher, os meus... Os meus... Vamos lá. Very good, Lu. Quem quiser mostrar na tela para os amigos verem como ficou, pode, tá? Pronto. O Luca, você fica dentro do país. Lu, Luca, por favor. Eu não se comporto. Luca, se você não se comportar, a gente vai querer conversar com a sua mãe. Não, eu não. Eu não se comporto. Eu não se comporto. Mas dá vento para todo mundo. Coloca o estojo em cima e segura as panzas. Tá sem lixinho? Pode deixar em cima da mesa e depois, quando a gente for voltar para a sala, a gente deixa no lixo, tá bom? Very good. E agora, para a gente finalizar essa página, já que a nossa aula está quase terminando, a gente vai fazer o quê? O quê? O quê? O quê? O número 4. Read and circle the object. Então, nós vamos ler as ações e circular o objeto correto. Ok? Vamos fazer juntos. A teacher vai fazer aqui no computador e vocês fazem por aí. Então, o número 1 já está feito. Vocês podem usar qualquer cor, tá, pessoal? Não precisa de uma cor certa. Pode isolar para escrever também. Fala, Amanda. Eu já fiz. Já? Então, você confere para ver se o seu está todo certo, tá? Tá. Então, olha, a teacher vai fazer com vocês. O número 1 já está feito. 10, eles já escolheram estas sapatilhas. Vamos, então, fazer o número 2, que está escrito draw. Qual dos elementos, qual dos itens a gente tem que circular para falar sobre draw? Último. É draw mesmo? Boa, arruma a máscara. Para cima, o tempo todo. E aí? Qual que é draw? Último. Último. Very good. Depende do que. Depende do que. Vocês querem que desligue o vento? Isso, pronto. É uma engenhoca. Vamos lá. Agora, o número 3, a gente tem SING. SING. Fala, SING. Falta a setinha. Microfacos. Que setinha, amor? Para ligar. Para ligar. Calma, é para eu colocar uma setinha ou é para vocês colocarem a setinha para mostrar? Porque a bailarina está com a setinha. Ah, não, não está. Mas é porque aí não dá para saber qual que é a fala. A gente está circulando, não está? Eu fiz a setinha no meu. Deixa eu ver como que você fez para ver se ficou legal. Amanhã eu vou achar que tem também. Minhas fotos, 2 e 6. Tudo bem. Pode fazer uma setinha. Bom, o número 3, a gente tem o verbo SING. E aí? Falta esses três objetos para relacionar o com o SING. Então, a gente vai circular. Uh, uh. E agora, para a gente finalizar o number 4. E aí? É o primeiro, 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 primeiro. E aí, pessoal? É o primeiro. É o primeiro? É. SING é o primeiro. É. SING é o primeiro? SING é o primeiro? Salvar a porta. SING é o primeiro. SING é o segundo ano. Muito bom, segundo ano. Então, nós colocar... Daqui a pouco... Vocês já estão indo embora, amor. Já está quase a segunda. SING é o segundo ano. SING é o primeiro mesmo. Então, o primeiro, nós colocamos a cartilha. No number 2, a gente circulou o TEN. No number 3, o microfone. E no number 4, os goggles. Alguém ficou com alguma dúvida? SING é o segundo ano. Fala, Beatriz. SING. SING. Não sei se... Não sei se... Não sei se... O que tem... SING. Não sei se... O que tem... Estou conseguindo? Não, é que eu estou ligando. Aí, eu não sei se o microfone é aquela caixa de música, se a folha de música é aquela folha. Aí, eu não estou conseguindo. Eu consegui o da bola, o do vestido e o do óculos. Beatriz, era só para a gente circular? Qual das três tinha a ver com aquele que estava escrito, tá? Então, por mais que no draw você possa usar algum outro, deixa só um em cada um para ficar mais organizadinho, tá bom? Meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui, tá bom? A gente já finalizou. Amanhã a gente tem mais. E amanhã a gente tem mais aqui na escola e tem mais gente em casa. Bom, eu vou passar o host, eu acho que nem veio o host para mim. Então, eu já vou sair da ligação e vou levar o pessoal lá para a sala deles, tá bem? Bye, bye, segundo ano. Obrigada pela participação. A gente se vê amanhã. Bye, bye. Bye. Nossa, só tem dez pessoas na aula online. O que é que fica estranho? Nossa, eu estava sem cria. Cheia de gente, mas a gente está pouquinho. Eu queria estar, eu queria que essa quarentena, que não tivesse quarentena. Eu também, eu queria estar na escola. Eu queria estar na escola. Todo mundo, todas nós queríamos estar na escola. Só porque a gente está super acostumado com a escola. Eu tenho certeza que não abraçou qualquer pessoa. E a gente quer se rever assim, nós. A gente quer se rever, nossos amigos brincar. Eu tenho certeza, Regina. Eu tenho certeza, Regina. Quando eu for abraçar alguém, eu tenho certeza que eu vou chorar. Eu tenho certeza. É isso que o meu coração fala. Vocês estão conseguindo me ver ou eu estou preto? Você está preto, está tudo preto. Mas a sua camisa é amarela e dá para ver melhor? É verdade. Dá para ver melhor? Eu gostaria de ligar a luz. A sua câmera está preta, mas a sua roupa é amarela, igual a minha. Então, dá para ver. Olá, pessoal. Oi. Oi. Professora. Isso. Tá, na aula de matemática. Depois, vem a aula. Gente, não dá. Estão me ouvindo bem? Sim. Estou estranho. Professora. O que é isso? Deixa com você. Depois eu... Professora. Professora. Depois eu vejo aqui. Pode sentar lá. Oi. Pode falar. Oi. Oi, Bê. O meu tablet está com 4%. Beatriz, a questão da bateria do seu tablet, você tem que resolver aí na sua casa, tá bom? Pessoal. Ele está no carregador. Pronto. Oi. Quantos alunos tem aí na sala? Quatro alunos. Estão aqui com a gente, a Maria Clara, a Luísa Rios, o Luca e o Matheus. Tá bom? Oi. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui porque eu ainda não sei. O próximo, a câmera está... Parece que está com algum astral. Está travando um pouco. Pau, abram o livro de artes na página... Vocês conseguem me ouvir melhor assim? Abra o livro de artes na primeira página, o livro novo. Vou compartilhar aqui, ó. O livro de artes. Vocês também podem abrir aí na página... Que página que é aí? Quatro? Seis a filha? Vamos lá, pessoal. Abra essa questão aqui na Pro. Neste capítulo, você vai repetir sobre a origem dos sons do cotidiano. Prepare-se para criar sons bem diferentes e registrá-los por meio de desenhos. Uau! Como será que nós vamos criar sons? Alguém sabe? Não, eu não. Lucas, você precisa ficar de máscara? Não pode tirar? Pessoal, observem nessa imagem o que vocês conseguem ver aí? Que produz som? O que faz som aí? Primeira parte... Cantando. Oi? O pessoal cantando. As pessoas cantando. Qual mais? O cachorro cantando. Os carros na rua. Os carros na rua. Muito bem. Qual mais? Os passarinhos cantando. O cachorro cantando. Ele anda latindo. Ele faz som. Sim. A Tirene também, da ambulância, também faz barulho, né? É. É. Talvez o macar carro pode ter. Porque ele tá ouvindo rádio. O cara que tá dirigindo também pode ser. Não. Não. Eu vejo muito tal que tem pessoal no rádio, essas coisas. Entendendo. É daqui. É daqui. É daqui. E depois você... Certo. Estão tão simples. Depois tá tudo tranquilo, tá? E pessoal, quando as pessoas conversam, elas também produzem barulhos, né? Próxima página, pessoal. Vocês também, né? Por ficar aqui, aqui, ali. E aí, é melhor na escola ou aqui? Ou em casa? Na escola. Na escola. Na escola. Em casa. Tá. Melhor, né? É que, por enquanto, ainda não pode, né? Vamos lá, então, pessoal. Observe a imagem e vamos conversar sobre ela. Quem são essas pessoas e o que elas estão fazendo? E aí? Quem vai me dizer quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Estão tocando música. E elas estão tocando música. Duas pessoas estão vendo eles tocando música. Isso, né? Eles são musicistas. São musicistas. Muito bem. A Regina lembra dos musicistas. Então, olhem lá. Pessoal, e o som dos músicos, né? Eles se misturam ao som da cidade. Porque a gente pode ver que tem lojas, né? Deve ter carros passando. Então, o som se mistura. Agora, respondam pra mim. Você já viu alguém fazendo esse tipo de atividade na sua cidade? Sim, eu já vi vários. Eles são esses musicistas das ruas. Às vezes, eles cantam porque eles querem dinheiro. Às vezes, as pessoas que passam dão umas moedinhas. Eu já vi vários na rua. Quando a gente não estava em quarentena, eu caminhava bastante e ouvia bastante deles na rua. Pessoal, não precisa responder na apostila. Você já parou pra começar, tá? Você já parou pra observar um tipo de atividade assim? Sim, eu já vi. E vocês aí de casa, já pararam pra observar? Pode falar, Amanda. Quem já viu os músicos tocando na rua sentiu o quê? Alegria. Alegria. O que mais que a gente sente? Foi legal. Foi legal. Foi legal. Alegria. Sente de vontade. Uma vez mais. É mesmo. Olhem aí. Prestem atenção aqui nessa atividade, tá bom? Na próxima página. Próxima página. Que barulho é esse? Qual foi o local mais barulhento em que você já esteve? Eu vou te dar uma folha, tá, Matheus? Como você se sentiu? E qual foi o mais silencioso? O lugar que eu fui mais barulhento em que você já esteve no marco? E o mais silencioso? Foi no centro que foi o mais barulhento. No centro? Minha casa quando está vazia, não tem ninguém. Ah, silêncio. É o mais silencioso. Silencioso. Biblioteca. Biblioteca, Pró. Biblioteca, né, Manu? A biblioteca precisa ser um lugar silencioso, né? Para a gente se concentrar na leitura. Eu não lembro qual lugar foi que eu tinha mais silêncio. Na minha casa eu sei que é muito barulhento quando eu estou sozinho. Tá bom. Mesmo assim, não vou ficar passando carro com um monte de coisa. As casas vizinhas. Pode falar. Eu vou falar. Olhem aqui. Oi, Manu, pode falar. Ô, Pró, a gente vai ter que responder aqui no livro ou é só para a gente falar? Era só para falar, tá bom? Olhem aqui. Por que alguns lugares são mais barulhentos do que outros? Represente por meio de desenho um local barulhento e um local silencioso que você conhece. Lembre-se de registrar... É para desenhar? É para desenhar. Lembre-se de registrar todos os elementos que produzem som nesses ambientes. Eu vou fazer. Pessoal, nós temos aqui dois quadros para fazer desenho. Um está com o som desligado, olhem aqui. O outro não. Então, no vermelho, nós vamos desenhar o local silencioso e no azul o local barulhento, tá bom? Podem começar. Tá bom. Você está tendo na luta. Calma o lugar, mãe. Vai o de... Pode ser que se diga no meio de mais pessoas colocando. Aqui a... Sim. 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 Vamos lá, pessoal. Podem fazer o desenho. Não, não, não. Vamos fazer a minha... Eu vou... Olha, vamos ver se eu consigo. Aqui quem está em casa não vai conseguir ver. Não vai dar para pôr a rotina. Eu vou fazer a nuvem. A nossa rotina, então, enquanto vocês estão aí. É... Vem aí. Dá. Agora dá. Ó... Opa! Daqui a pouco eu lanço. Vocês conseguem ver aqui, ó... Mais ou menos. Tá. Eu vou tentar desenhar aqui. O meu lugar é silencioso. Deixa eu pensar. A área de parte. Não, qual é o meu lugar mais silencioso? Não, não. Ah, o meu quarto, né? Tá o meu lugar mais silencioso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também vai valer em casa, hein? Quem nos comportar, aí, ó. Eu desenho no computador também, Regina, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo já desenhou? A agenda pode ficar com você. Vocês vão anotar na agenda o que tiver que anotar. Ah, não sei que faça uma baguncinha e eu preciso mandar um recadinho. Acho que não, né, Luca? Não vou precisar mandar, né? Não, vou. Pronto. Oi, Daniel, liga a sua câmera, por favor. Ah, tá. É que eu não sabia que estava desligado. Ô, Pronto, como você escreve a biblioteca? Aqui para colocar do lugar silencioso. Oi? Dá, dá tempo de fazer a próxima. Centro, 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 N. N, N, N de navio. Centro, né? Centro de metrô é bem passivo, muito bom. É mais que o centro de metrô. Centro de jangéria. Pronto, terminei. Tá bom, quer mostrar, Davi? Sim. Você já fez, hein? Pode mostrar, Davi. Deixa eu ver. Uau, Davi. O que é o primeiro, Davi? O lugar é silencioso. Fala para mim. Liga o microfone. Prova. Prova. E isso é silencioso na hora da prova mesmo, né? Não pode fazer barulho. E o barulhento? Churrasco. Churrasco. É muito barulho mesmo. Boa. Gostei, Davi. Mais alguém quer me mostrar? Quer falar? Eu quero, Pro. Tá. Pode mostrar. Pro, depois tu entro. Pode ser eu? Pode. Vamos lá, hein? Eu vou fazer o intervalo. Eu vou começar, professor. O silencioso foi na trilha de Gonçalves. Tá. E o barulhento? Mostra para mim aí a trilha. Deixa eu ver. Uau! É bem... A gente só escuta o barulho dos pássaros, né? É muito bom. É bom. E o barulhento? É bom. Eu vou fazer o barulhento aqui. Mostra aí para a Pro. Matheus, senta lá. Isso, olha lá. Faz muito barulho, né? Pro, agora tá certo. Pode. Vamos lá. Amanda, coloca a máscara. Fala para mim, Amanda, qual é o lugar silencioso? O lugar silencioso é minha casa. Quando todo mundo está dormindo, só fica o barulho do repelente. E o barulhento? A 25 de março. Realmente, é muito barulho na 25, né? Quando eu fui para lá, eu quase toquei meus ovidos e não ouvi ninguém. Exato, é muito barulho. A 25 de março. Você sabe onde é? É uma rua em São Paulo, com muitas lojas e vão muitas pessoas comprar. Oi. Fica mais bonito, né? Eu vou só esperar o pessoal aqui terminar. Tá. Aí eu vou liberar eles para o intervalo. Nós vamos subir para ver que está lá em cima. Tá bom? Tem uma novidade. Pessoal, presta atenção aqui, Natru. Presta atenção aqui. Ó, vocês já receberam um clasado para vir retirar os kits do nosso projeto Primavera. Tá bom? Então, vocês já podem vir retirar os kits, tá? Depois que todos pegarem, nós vamos falar sobre esse kit. Tem que vir buscar até sexta-feira, tá? Eu não sei o que esses kits são. É que, simplesmente, o meu pai vai ir lá buscar amanhã. Tá bom. O projeto final, você já tá trabalhando esse projeto final? Primavera. É. Oi. Pode falar. Eu não terminei meu desenho. Já terminou? Deixa eu ver o seu. Peraí que o Luca quer falar comigo. Ele tá aqui, eu não tô ouvindo. Pode falar, Lu. Já, já vai levar hoje. Pode mostrar, Manu. Ah, olha lá. Manu sempre caprichosa, né, Manu? Fala pra mim, Manu, o lugar silencioso que você desenhou. Eu fiz a biblioteca. Aham. Fiz um barulhento e eu fiz um parquinho. Um parquinho. Que é muito barulhento mesmo, não é mesmo? Pessoal que está em casa. Todos já desenharam? Eu sei. Não, por exemplo, eu tô terminando. Tô terminando. Então, eu vou fazer assim. Faltam 12 minutinhos pro nosso intervalo. Eu vou liberar agora vocês. A gente volta 3 e 10, tá bom? Eu só posso falar o que eu fiz no meu desenho? Pode, pode falar. Pode mostrar. Eu fiz a biblioteca. Só espera um pouquinho que eu já vou mostrar. Tá. E eu fiz aqui a rua, no lugar barulhento. Pelo menos na minha rua é muito barulhento. Passa muito carro, essas coisas. Pode mostrar. Na noite eu não faço. Aqui, ó. Ah, que biblioteca. Olha, legal. Gostei. E deixa eu ver debaixo. O barulhento agora. Levanta de baixo. Aqui. Podem guardar o material. A rua. Isso mesmo. Pode. Vocês vão falar pra mim. Podem ir pro intervalo agora, tá bom? Tchau, Ambro! A gente volta pela aula... Tchau, Ambro! Tchau! Tchau, Ambro! Te amo, Samoro! Tchau, Ambro! Tchau, Ambro! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto